Fala Mancha Tecnologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Galaxy Tab A 8 polegadas SMT295N E nós vamos mostrar pra vocês aqui se dá pra rodar o PS 2021 no gráfico máximo Vamos botar aqui, ó, configurações de vídeo, gráficos, tá no padrão, a gente pode colocar aqui no alto Então vamos colocar no alto, taxa de quadros tá 30 fps, vamos tentar botar 60 fps Já sei que vai dar merda, vamos lá agora pra jogar, vou baixar aqui uma versão Então a gente espera rapidinho, vai baixar, 15 MB não é nada, né? Não é nada 15 MB Então bora lá pra gente pegar o time e aí a gente já faz uma partidinha pra vocês verem aqui como é que funciona esse joguinho, né? Então estamos finalmente no jogo e vamos ver se dá pra jogar no gráfico máximo Eu tô vendo que está bem lento, não tá rodando legal, mas aqui vamos tentar fazer alguma coisa funcionar Tá bem lento, bem lento mesmo Bora, Paris e Juventus, olha só como que tá com o leg, tá vendo? Vamos dar um passo aqui Olha, com esse aqui galera, não dá pra jogar no gráfico máximo Não tem cabimento jogar esse aqui no gráfico máximo, galera Vamos tentar fazer mais algumas coisas pra vocês verem Não consigo ver nem direito onde a bola tá Passou ali, passou ali Ó, como vocês podem ver, não tem como jogar o PS 2021 no tablet Galaxy A, Tab A Galaxy Tab A, A8, Galaxy Tab A, SMT295N, não tem como jogar ele no gráfico máximo Então o que a gente vai fazer? Vamos fechar ele e aí a gente abre ele de novo Pra gente poder colocar no gráfico mais baixo Vamos fechar aqui Aqui, PS 2021 E aí a gente vai colocar ele no gráfico certo, beleza? Então beleza, vimos que no gráfico alto não dá Vamos colocar agora no gráfico padrão Vamos ver agora se no padrão vai ficar bem melhor pra gente brincar Beleza, estamos de volta aqui na mesma partida E olha, o gráfico já tá no padrão E tá melhor pra brincar Tá bem melhor pra brincar Mas eu percebi uma travadinha ali E depois a gente vai baixar aí mais um pouquinho pra gente ver qual que vai ficar a configuração melhor pra gente brincar Deixa eu botar o volume Tentar fazer uma jogada aqui pra vocês verem Ainda tá com um pouquinho de lag, como vocês podem ver Mas se juiz também, toda hora a marca falta Olha só como que a Kate Sin é, né? Como que a Kate Sin já está mais fluida Opa, roubei a bola Partiu, partiu O Erikson corre demais, meu Deus Vai passar de todo mundo Passou do zagueiro Aí, no gol, não Vamos só meter no cantinho Vai bater, vai bater Olha o gol Então, nesse gráfico padrão Já dá pra jogar bem melhor No gráfico alto É impossível jogar Fica travando demais Aqui no padrão Tá bem melhor pra jogar Tá bem mais fluido É lógico que tá com um pouquinho de lag ainda Mas talvez isso pode ser do logo Ou se a gente baixar pro gráfico mais baixo Talvez isso melhore Vamos tentar fazer mais um gol E aí a gente abaixa mais o gráfico Pra ver se vai ficar melhor Olha só Passou Vai bater Por cobertura Defendendo o goleiro Vamos marcar a pressão aqui Nossa, quase que ele perdeu a bola ali Olha que lerdeza, gente Rola Vai pegar, vai pegar, vai pegar Robô Só passar, meu filho Aí, ó Você e Deus Só fazer Nossa, defesa Tá dando pra jogar Mas tô vendo que o FPS não tá alto Tá dando Além do lag Um pouquinho de FPS baixa Que isso Então vamos parar aqui, né E colocar no gráfico mais baixo Pra gente ver se vai melhorar aí a jogatina Então bora baixar o gráfico mais uma vez aqui Para o baixo desta vez E vamos ver se agora Dá pra gente jogar com mais fluidez o jogo Com a resposta mais rápida E sem aquele lag que a gente tava vendo Então agora estamos com o gráfico baixo Vamos ver O lag tá a mesma coisa De resposta, né Nossa, quase que eu tomou Com relação ao gráfico Eu não tô percebendo muita diferença Hum, vai tomar Ah, trocou de jogador Pra mim jogar no gráfico padrão E no gráfico baixo Tá a mesma coisa Eu não tô percebendo muita diferença A questão do lag Tá a mesma coisa ainda E a questão do FPS Tô tentando ver aqui Mas pelo jeito Tá a mesma coisa também Roubei Agora é gol Aí, ó Nossa, que bolão Se perder vai tomar copão Aí, ó Vamos ver a coxinha agora Coisa com a aceração E também a recomendação é que Dá pra jogar ele no gráfico baixo E no gráfico padrão Então, aconselharia jogar no gráfico padrão Porque do gráfico pro padrão Não teve tanta diferença sim E a questão do gráfico Também não tem tanta diferença Agora, se você começar a perceber Muito lag aí no gráfico padrão Abaixa pro baixo Que Abaixa pro baixo É impressionante, né Abaixa pro baixo Que aí você vai conseguir jogar Um pouco melhor Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe sua curtida Se inscreva no canal Ative as notificações E aí na descrição Vai tá o review completo Do Galaxy Tade A8 Pra você assistir E verificar aí Se você gostar mesmo O link dele tá na descrição também Então é isso Nos redes sociais E até o próximo vídeo Abraços Abraços